Boa tarde, o meu nome é Guilherme Orfão, sou madeirense, estudo aqui na FEUP e trago-vos aqui, achei por bem explicar o que são estes instrumentos, antes de tentarem perceber. Braguinha, aqui ao meu lado o Rajão e ao meu lado esquerdo a viola de arame. Braguinha e Rajão são os pais do ukulele, a viola de arame é um outro instrumento, são todos tradicionais da madeira, mas aquilo que vos trago hoje não é música tradicional, são temas, a maioria deles temas meus, um ou outro tema com arranjo de outros autores, mas sempre tocados nestes instrumentos e usando aqui eletrónicas, mostrando o potencial dos instrumentos tradicionais. O primeiro tema é um tema meu, chama-se P8 e tocado aqui no Braguinha, espero que gostem. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.